Vem cá, você quer abrir uma empresa ou está participando da abertura de uma empresa e quer saber qual KINAI, Código Nacional de Atividade Econômica, utilizar na importação? Nesse vídeo eu vou te explicar como é que isso funciona e uns segredinhos, ou melhor, uns macetes para você não errar. Se você chegou aqui agora e não me conhece, sou Carlos Araújo, especialista em Importação Empresarial, despachante aduaneiro e publico conteúdo todos os dias sobre importação empresarial. Minha missão de vida é simplificar as etapas de algo que é tão complexo que é a importação empresarial, para que você faça sua importação sem dor de cabeça ou se você for profissional da área, que você descubra como é que as coisas acontecem do lado de cá, de um jeito simples, fácil e nessa rede social que é muito direta. Vamos lá, eu recebo algumas perguntas assim, qual KINAI utilizar na importação? KINAI significa dizer Código Nacional de Atividade Econômica que se coloca lá no CNPJ. Vou abrir uma importadora, qual KINAI utilizar? E a minha resposta é, não tem um KINAI para importação. O KINAI que você vai utilizar é da sua atividade, você vende ao varejo peças para bicicleta, então tem lá um KINAI para peças de bicicleta que você vai colocar. Você distribui ração para gato e cachorro, então é esse o KINAI. E eu vou importar ração para gato e cachorro? Vai utilizar o KINAI de distribuição de ração animal. Vai distribuir peças para informática, tem um KINAI lá, então não existe um KINAI para o comércio exterior, nem para importação, nem para exportação. O que existe é um KINAI para atividade econômica e por isso que o código, que o nome do código se chama Código Nacional da Atividade Econômica. O governo quer saber do que você está fazendo no seu comércio e aí ele vai linkar isso com a importação ou vai linkar isso com a exportação. Fique só atento que você tem que decidir para quem que você vai vender. É comércio varejista, tem um KINAI para aquela atividade para comércio varejista. É comércio atacadista e a importação na maioria das vezes é comércio atacadista, então tem lá comércio atacadista para peças de bicicleta, móveis, produtos de informática, eletrônicos e por aí vai essas variações. É nisso que você tem que se preocupar. E eu chamo atenção ainda para o MEI, porque o MEI, o microempreendedor individual, é uma coisa assim meio diferentona. Eu chamo o MEI de jabuticaba, só existe no Brasil e esse MEI que até então era o informal que passou a ser o formal, a Receita Federal foi lá e deu a ele o direito de operar no comércio exterior, tanto na importação como na exportação. Mas ele ganhou um passe livre para importar qualquer coisa? Basta ter um CNPJ com qualquer KINAI que esteja lá e ele pode importar qualquer coisa? Não. Fique atento que a legislação veda MEI na distribuição, então é a primeira coisa que você tem que ter atento. Sua atividade está prevista para o comércio atacadista? Não, eu vou vender no varejo, vou vender no mercado livre, estou vendendo direto ao consumidor. Ok, seu KINAI lá que você viu no MEI está adequado a esse comércio que você vai fazer? Porque não adianta ter um KINAI para a informática e importar a coleira para PET. Está incompatível. Vou ter problema na importação? Nunca vi. Nunca vi um fiscal fazendo o cara crachar. Me dá aqui seu CNPJ com o produto, vê se o seu KINAI está adequado. Ele poderia fazer isso? Pode. A fiscalização da Receita pode fazer qualquer coisa. O fato que eles têm a seu favor, os elementos que eles têm a seu favor, é que a importação precisa cumprir todas as regras brasileiras. E essa é uma regra que você deixou de cumprir. Acontece na prática? Nunca vi. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer de qualquer jeito. Então, você MEI, você tem que estar atento ao seu KINAI e aquilo que você vai importar e comercializar. Atenção que, possivelmente, o MEI, o seu caso, se for MEI, você não pode fazer distribuição, só o consumidor final. E se você é no MEI, você é uma microempresa que esteja no lucro presumido, no lucro real, pouco importa. Seu KINAI está adequado àquilo que você vai importar? Não. Então, peça uma alteração contratual. Isso, você coloca KINAIs secundários, quantos você quiser. Se estiver ali, se estiver adequado com o que você vai importar, zero de preocupação. Isso é muito rápido. Chuto, arrisco a dizer, que em uma semana, desde o protocolo até a atualização no site da Receita, você já conseguiu incluir tudo aquilo que precisava. E aí, ó, segue a vida, vai ser feliz, vai importar, vai vender com lucro e não deve nada a ninguém. Não vai passar nenhuma dor de barriga na hora de liberar e, principalmente, na hora de faturar a sua mercadoria. Então, o resumo desse vídeo é, tem um KINAI na importação ou na exportação? Não. Devo ter um adequado ao meu negócio, à minha atividade econômica? Claro. Exatamente isso. Quem pode me ajudar? Seu contador. Ele é o cara para resolver isso. Não pule esse cara achando que é custo. Por quê? Porque a hora que vier uma multa, a hora que vier uma carga presa, carga apreendida, vai doer. E aí você vai lembrar desse vídeo. Antes de fechar esse conteúdo, eu queria te falar do meu livro Importação Sem Segredo. Aqui eu falo, exatamente, eu tenho um KINAI, eu tenho um capítulo em que eu falo sobre KINAI, muito mais detalhado do que eu falei aqui agora. E esse livro pode ser seu, que embaixo tem um link para você adquirir. E, ó, além do livro impresso, vou te mandar com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Todo dia a gente posta livros aqui, mandando para todas as cidades do Brasil. Dois, você ainda tem bônus. Vai receber um e-book. Então, enquanto o livro não chegar, você já pode ler no seu KINAI, no seu tablet, no computador, vai receber em PDF. Vai receber o audiobook. A gente gravou quase três horas de cada uma dessas frases, cada um desses capítulos para você escutar no carro, na academia, no passeio matinal, andando com a cachorra, correndo na praia. Vai escutar. Também tem um treinamento, dez vídeos sobre importação, para te ajudar a depender de qual estágio que você esteja, você vai aproveitar muito isso. E frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, ó, esse livro pode ser seu, é só você clicar aqui embaixo e adquirir. Beleza? Se esse vídeo fez sentido, se esse conteúdo fez sentido para você, clique aqui embaixo, deixe seu like. Se você tiver dúvida, deixe seu comentário ou então vai lá no Instagram, no arroba comexblog, deixa lá a sua mensagem que pessoalmente eu vou responder e compartilhe esse conteúdo com outra pessoa que você sabe que tem essa dúvida e que ainda não me conhece. Beleza? Fico por aqui e até o próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho